O Sonora Brasil Violas Brasileira é um evento promovido pelo SESC e nesta semana a região será contemplada. Eu estou com a Nayara Roldão, que é coordenadora de cultura do SESC Tubarão. Nayara me explicava que esse evento é itinerante, realizado em diversas regiões, e a região aqui de Tubarão agora estará recebendo o evento Violas Brasileiras, é isso? Isso, o Sonora Brasil é um projeto de circulação nacional do SESC, então ele vai passar por todas as unidades do SESC do país. O Sonora Brasil tem o tema Bienio, então este ano, Sonora Brasil Violas Brasileiras, e no próximo ano, Sonora Brasil, Sonoros Ofícios, Cantos de Trabalho. Então essa semana, começando amanhã, na quarta-feira, até sábado, às 20h, no Parque Ambiental da Tractebel, teremos o Violas Brasileiras. No Violas Brasileiras a gente vai poder ver um pouco do que é produzido em viola em toda a parte do Brasil. Então vai ter a viola caipira, a viola no Nordeste, a viola em concerto e a viola singular. Vai até sábado o evento? Até sábado, de quarta a sábado, às 20h, no Parque Ambiental da Tractebel, a entrada é gratuita e livre para todos os públicos. Nayara, vamos então reforçar, fazer um convite para quem está em casa, prestigiar o evento do SESC, e de repente alguém que tem um alfogo algum dia da semana, não é? Então, imperdível, Sonora Brasil Violas Brasileiras, de quarta a sábado, no Parque Ambiental da Tractebel, às 20h. Obrigado, Nayara, pela sua participação aqui no Câmera Aberta. Fique então um convite para toda a comunidade da região. Inicia amanhã, quarta-feira, a partir das 8h da noite, no Parque Ambiental da Tractebel, o Sonora Brasil, com o tema Violas Brasileiras. Nós voltamos agora ao estúdio. Tchau.